Música Olá meninas! Começou? Olá meninas, hoje é domingo dia 22 Acabamos de chegar aqui em São Paulo, meu amor e eu Agora nós estamos indo ali no Squat Bar Que é onde vai ser a festa de 1 milhão de inscritos da Tassi Pega meu look, amor Aí nós vamos indo lá agora, né amor? Tô aqui com o presentinho na mão dela Oi meninas! Então estamos aqui na frente do Squat Bar Eu tô ansiosa pra ver as meninas, as blogueiras que eu conheço Tem várias, várias Manda um beijo, amor Meu amor, tá quietinho hoje Tá em ritmo de domingo tarde Ritmo de preguiça Oi meninas! Gente, tá chovendo lá fora Aí meu cabelo tomou toda essa humidade aqui E aí vocês imaginam como ficar, né? Eu tô comendo aqui, né? Eu tô comendo até a Tassi Eu entrei um presente pra ela Eu fizemos um confluxo aqui O Feira, a Marcia, tal Já vi várias pessoas assim que eu conhecia só pela net Meu amor também está comendo Não pode, amor Não pode Você viu a dica do chá que a Marcia te deu É pra emagrecer Não, mentira Ele vai emagrecer só em maio, gente Não, ela disse que pode comer hoje Que o chá só funciona amanhã Mentira, a Marcia não falou isso Então, olha onde nós estamos Gente, isso é um banheiro Camarim Oi meninas! Oi! Quem são elas? Quem será? Tá, pra quem não sabe assim, né? Elas vão se apresentar Mas é impossível alguém não saber Então, meu nome é Gabriela Sou a prima da Tassi Meu nome é Rafaela Sou a prima da Tassi, também Aí, pronto Ninguém sabia Gente, olha que banheiro maravilhoso Ai, que lindo Tremeu Embaçou Voltou E agora Mais um pedacinho Meu amor está lá fora esperando Digno, né? Banheiro Tem que ter foto Estou atendendo um face pra vocês Um pedacinho do meu look Minha bolsa está lá fora com ele Que dia só Você já está no banheiro? Não, não E agora eu vou continuar gravando mais pra vocês Beijo E até já Gente, esse pedacinho aqui é muito lindo É muito bonito Já tiramos um monte de foto Já estamos gravando vlogs pra outros também Vou mostrar um pouquinho o ambiente pra vocês Olha só Aqui é a parte de cima Que é o piso superior Tem almofadas aqui Meu amor Dá um oi, meu amor Meu amor Segura na bolsa Né amor? Você está se sentindo bem de bolsa? Oi meninas Fala assim Eu sou a nova da festa Cheguei aqui pra arrasar Pode parar Cuidar de tomar a posição das outras Né amor? Vou dar uma Vita Tassi Essa obra Gente, ali está a Tassi Não está recebendo os convidados ainda Gente, olha quem acabou de chegar Muito diva Eu vou pegar pro lado de cá Ali está a família da Tassi A tia dela Então meninas Vamos descer lá Aqui em cima fica o banheiro Então por isso a gente subiu Ai Mas é um outro ambiente também Agora nós vamos lá com o pessoal Lá embaixo Mas é bem aconchegante Bem vindo ao lugar Adorei É momô Viu Oi Agora é foto Meu Deus Ah não Não Ah Agora entendi Eu sou meio retarda Então meninas Olha aqui quem está! Vocês nem conhecem, né? Imagina! Muito linda, muito fofa Mais bela ainda pessoalmente Muito gata! Oi! Muito bom! Olha aqui! Oi! É, né? Qual é qual? Eu sou Águia e desejo a Lúcia Mas é que acertou não, meu irmão chutou Olha a gente que acertou É, né? Pra quem está vindo dúvida Eu vou... Amei sua sombra 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 O que é isso? O que é isso?